Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o quarto ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Na aula anterior, nós estudamos sobre a situação dos imigrantes no Brasil. Número um, quais eram as situações que os imigrantes encontravam ao chegar ao Brasil? Situação completamente diferente daquela que eles imaginavam, né gente? De acordo com as propagandas do governo, com a propaganda dos fazendeiros, esses imigrantes ao chegar no Brasil, eles iam encontrar terras disponíveis para a produção, né, para o enriquecimento, mas na realidade não foi isso que aconteceu. Os imigrantes encontravam uma situação bem diferente da prometida. Trabalhavam muito, o salário que recebia era baixo, tinham de enfrentar longas jornadas de trabalho, em muitos casos o salário era suficiente apenas para a sobrevivência, apenas para o necessário. Muitas vezes não dava para pagar todas as dívidas, né? Número dois, em que atividades estes imigrantes trabalhavam ao chegar ao Brasil? Eles trabalhavam nas lavouras de café, eles se direcionavam para as lavouras de café, nas indústrias, no artesanato, na policultura e na vinicultura. Nas indústrias eles também tinham péssimas condições de trabalho, tá bem? Tanto nas lavouras quanto nas indústrias. No século 21, apesar de existir diversas leis que protejam o imigrante em um país, ainda é possível encontrar imigrantes em situação de trabalho análogo a estreludão? Justifique sua resposta. Análogo é semelhante, tá gente? Sim, ainda é possível encontrar. Ainda existem pessoas que trabalham longas jornadas, recebem baixos salários, as condições de trabalho são inadequadas, são insalubres, né? E em alguns casos os trabalhadores sofrem violência física e psicológica. Em alguns casos também, gente, os empregadores, os patrões recolhem o documento desses trabalhadores como forma de proibir, de impedir que eles deixem o trabalho. Essa forma, gente, essa prática é uma prática ilegal, é uma prática inclusive criminosa, tá? Geralmente aqui no Brasil, essa prática ocorre muito nas lavouras de cana-de-açúcar. E esses trabalhadores, eles sofrem com esse cerceamento da sua liberdade, né? Do seu direito de ir e vir também. Agora nós temos o número 4, na realidade. Por que os imigrantes que trabalham em situação degradante, em sua grande maioria, não denunciam os empregadores? Em sua grande maioria, gente, esses imigrantes que trabalham desta forma, análoga à escravidão, eles estão em situação irregular no país. Eles estão em situação ilegal. Então, com medo de serem deportados para seu país de origem, eles acabam não denunciando. E muitos destes imigrantes também, eles desconhecem as leis de proteção ao imigrante no Brasil. Essas leis que garantem a esses imigrantes uma vida digna no país onde eles estão. Como nós vimos, né? Muitos desses imigrantes, eles chegam no país de origem, onde eles estão, sem mesmo um documento. Agora nós vamos fazer a correção da página 253 do livro de história. Antes, gente, tem um texto que precisa ser lido para conseguir responder uma questão. Este texto, ele está falando o seguinte. Construção. Sindicato lança campanha para emigração segura. Muitos trabalhadores têm sido aliciados por redes mafiosos. São criminosos, tá? O Sindicato da Construção lançou esta sexta-feira no Porto, em uma cidade portuguesa, a campanha de 2013 para a promoção da emigração segura no setor. Lançada pelo Sindicato com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades, a campanha visa alertar os trabalhadores da construção para os perigos de emigrar sem estarem devidamente informados, já que tem proliferado as redes mafiosas que tentam lucrar com a crise vivida no setor. Não há trabalho em Portugal e, cada vez mais, os trabalhadores veem como alternativa a emigração. Se não forem tomadas medidas, muito mais trabalhadores vão ser enganados e acabar por ficar ainda mais endividados. Colocamos as nossas preocupações porque, cada vez mais, há trabalhadores enganados pelas redes mafiosas. O próprio ministro da imigração do Canadá disponibilizou-se para arranjar contatos para que os trabalhadores portugueses interessados possam ir para o Canadá, mas salientou que tem que receber o mesmo salário e ter os mesmos direitos e deveres que os trabalhadores canadenses, disse o sindicalista Albano Ribeiro. Então, o que ele quis dizer? Que os imigrantes portugueses que chegarem ao Canadá, eles têm que receber o mesmo tratamento que um canadense natural, né? Que esses imigrantes têm que fazer junto aos mesmos direitos trabalhistas que os canadenses fazem. Essa reportagem, gente, ela é de 1 do 3 de 2013, tá bem? É, vamos agora para as nossas perguntas. Número 1. Por que a grande maioria dos imigrantes não conseguiu enriquecer no Brasil? Nas fazendas de café, os baixos salários, o desconto do valor da passagem da Europa e os altos preços dos viveres nos armazéns dos fazendeiros impediam qualquer economia por parte do trabalhador. Ou seja, eles tinham muito gasto, né, gente? Então, eles não conseguiam fazer reserva de dinheiro. Alguns agricultores, no lugar da economia, acumularam dívidas com os fazendeiros. Nas indústrias, havia uma intensa exploração dos operários, com baixos salários, longas jornadas e condições insalubres de trabalho. Insalubres, gente, são aquelas condições ruins, tá? Inadequadas, condições de muito barulho, de falta de proteção, falta de higiene. Número 2. Você percebe relações de semelhança entre a realidade dos imigrantes do Brasil no século XIX e a dos trabalhadores portugueses relatada na notícia? Justifique. Existe uma semelhança, né? Em ambos os casos, a crise instalada, a crise, gente, são dificuldades econômicas, sociais, políticas, tá? A crise instalada em um país europeu leva os trabalhadores a procurar melhores condições de trabalho em outros países, com promessas de bons empregos e salários mais altos. E, na realidade, esses trabalhadores, esses imigrantes, em sua grande maioria, acabam sendo enganados, né? Eles chegam no país para trabalhar e essas promessas não são cumpridas. Eles acabam sendo prejudicados. Finalizamos a nossa correção? Vamos continuar agora, nessa aula nós vamos entender um pouquinho sobre a imigração japonesa, a imigração nipônica no Brasil, né? Vamos ver qual foi o contexto dessa imigração, o que aconteceu. Em 5 de outubro de 1892, foi aprovada a lei número 97 que permitia imigração de japoneses e chineses ao Brasil. Neste período, gente, o Japão, ele estava passando por uma crise social. Com a modernização, com a industrialização, o campo do japonês, a agricultura também se modernizou. Então, muitos trabalhadores rurais perderam seu emprego e se direcionaram para as cidades. Na cidade também, não tinha emprego para todo mundo. A população japonesa estava crescendo muito neste período. Então, o governo japonês estimulou a imigração nipônica, estimulou a imigração de japoneses para outros países, principalmente para a América. Neste período também, a Itália tinha dificultado a imigração de italianos para o Brasil. Então, o Brasil estava precisando de mão de obra na lavoura de café. Então, o Brasil foi em acordo com o Japão. Então, vários imigrantes japoneses chegaram ao Brasil neste período. Teve como marco inicial essa imigração japonesa a chegada do navio Kasato Maru, em Santos, no Porto de Santos, no dia 18 de junho de 1908. Este navio, pessoal, que está sendo representado aqui nessa imagem, ele chegou com mais de 700 imigrantes japoneses. E esses imigrantes japoneses, eles foram direcionados para as lavouras de café. Eles formaram, inclusive, colônias agrícolas aqui no território brasileiro. Durante a primeira grande guerra, que aconteceu de 1914 a 1918, os Estados Unidos dificultaram também a entrada dos japoneses em seu território. Os japoneses não foram mais aceitos no território estadunidense. E esses japoneses também tiveram dificuldades de entrar no Canadá e na Austrália. Dessa forma, então, pessoal, o Brasil vai se tornar o principal destino desses imigrantes. É grande parte desses imigrantes, gente, não só os japoneses, mas italianos, alemães, eles vinham aqui para o Brasil com o sonho do enriquecimento e de um dia retornar ao seu país de origem. Mas como nós vimos, eles encontraram situações completamente diferentes da que eles imaginavam. Então, eles acabavam que eles tinham que se estabelecer definitivamente aqui no Brasil. Não foi diferente com os japoneses. Os japoneses, com a intenção de enriquecimento e, posteriormente, retornar para seu país de origem, eles também nem se esforçaram para conhecer, para aprender a língua brasileira, o português, para aprender a cultura brasileira. Porque eles tinham a ideia de retornar para o Japão. Mas nós vamos perceber que muitas famílias acabaram decidindo por ficar definitivamente aqui no Brasil. Em 1911, cinco famílias japonesas tornaram-se proprietárias de terras. Em 1912, novas famílias foram assentadas em terras doadas pelo governo paulista. A aquisição dessas terras, gente, a posse dessas terras pelos imigrantes japoneses, contribuiu para que grande parte deles desistissem de retornar ao Japão e ficassem definitivamente aqui no Brasil. As colônias agrícolas japonesas, elas foram aumentando, elas foram se expandindo, principalmente em direção ao noroeste do estado de São Paulo. Então, começou a surgir muitas escolas primárias destinadas a atender aos filhos dos imigrantes. Nessa imagem, nós temos uma família de imigrantes japoneses trabalhando na agricultura brasileira em 1930. Os primeiros japoneses nascidos no Brasil, a primeira geração de japoneses, podemos dizer assim, desejava se mudar para o Japão. Tanto que os filhos dessa primeira geração eram educados em escolas nipônicas da comunidade. Eles aprendiam o idioma japonês, eles aprendiam a cultura japonesa com o desejo de retornar ao país de origem. A segunda geração já não tinha essa esperança de regresso ao país, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, porque o Japão sofreu vários ataques. Então, muitos imigrantes que estavam aqui no Brasil acreditaram que aqui seria mais seguro. Já na terceira geração, já havia um grande número destes membros morando nas grandes cidades. Já na terceira, a partir da terceira geração, os japoneses já estavam integrados à sociedade brasileira, já estavam integrados à cultura brasileira, já participavam da vida política também do Brasil, já faziam parte da sociedade. A partir de 1970, eles já estavam mais integrados. Muitos japoneses saíram do campo em direção às grandes cidades, à procura de mais oportunidade de trabalho, à procura de mais oportunidade de estudos, principalmente em direção ao estado de São Paulo. Atualmente, gente, o estado de São Paulo, ele abriga o maior contingente populacional japonês aqui do Brasil. Ou seja, a maior população japonesa, ela está concentrada no estado de São Paulo. Nós vamos ver na próxima aula as características da cultura japonesa aqui no Brasil e como que a cultura japonesa influenciou costumes brasileiros. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são essas três perguntas complementares e tem as páginas 256 e 257 no livro de história. Na página 257, não fazer o número 5, tá bem? Bom destudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo! Legenda Adriana Zanotto